Valteí Fernandes de Oliveira Júnior, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Também foi cumprido o mandado de busca e apreensão no apartamento em que ele mora, no setor Serrinha, em Goiânia. De acordo com o delegado que investiga o caso, o suspeito era representante comercial de uma multinacional de fertilizantes. Ele então teria começado a receber na conta dele pagamentos que eram feitos pelos clientes, grandes produtores rurais, pelos produtos vendidos pela empresa. Tinha um sistema interno da empresa, onde lançava compra e venda de mercadorias. Então ele estava lançando informações inverídicas ali dentro, falsificando notas fiscais. E também ele passava, na hora de fazer o cadastro dos clientes, ele colocava o telefone dele. E quando ia passar o telefone do financeiro da empresa, também passava o dele. Então acabava que ele conversava com as duas partes, tanto com os clientes, quando ligava e falava com a empresa. E quando alguém da empresa ligava para falar com o cliente, falava com ele. Então dessa forma ali ele estava conseguindo ludibriar para receber parte dos valores ali das vendas que ele realizava. O suspeito já responde a um processo na justiça por ter aplicado o mesmo golpe na antiga empresa em que trabalhava, em Minas Gerais. Dessa vez, a fraude só foi descoberta quando o ex-funcionário ficou doente e entrou de licença médica. Por causa disso, um cliente entrou em contato diretamente com a empresa, para tirar dúvidas sobre o pagamento das faturas. Nesse momento, tanto a empresa quanto o cliente tomou ciência ali que os valores devidos pelo cliente, não teriam sido, e que o cliente pagou, não foi repassado para a empresa. Então a partir desse momento ali que a empresa tomou conhecimento, começou uma auditoria interna, que culminou ali na, inclusive na demissão dele. O prejuízo estimado para a multinacional até agora é de um milhão e meio de reais. A polícia pediu para a justiça a quebra do sigilo bancário do investigado. A identidade do suspeito foi divulgada pela polícia para ajudar nas investigações. A auditoria da empresa ali, segundo os representantes comerciais, ainda está sendo feita para poder averiguar toda a carteira de clientes que ele geria. Inclusive, hoje, ele foi ouvido aqui em sede policial. Ele falou que atendia o estado inteiro e movimentava uma carteira milionária de clientes. Então a gente pede aqui, se algum cliente negociou diretamente com ele, fez pagamento em nome da conta corrente vinculada a ele, pessoa física, está entrando em contato com a polícia aqui para a gente estar ouvindo e poder dimensionar melhor ali o que foi o tamanho do prejuízo da empresa.